E olha, agora uma última notícia. O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí concedeu um habeas corpus ao proprietário de um terreno em que Franciel Pereira de Souza Silva morreu eletrocutado ao tocar uma cerca que estava eletrificada. Esse caso ocorreu em março deste ano no município de Oeiras, inclusive a gente noticiou aqui no Notícias de Picos e agora a gente vai chamar o Carmo Neto, o Carmo Neto que tem mais informações e vai nos atualizar a respeito dessa decisão que foi tomada hoje. E é isso, Carmo Neto, conta para a gente os detalhes. Boa noite para você novamente. Muito boa noite para você, Geandra, e para todos que estão acompanhando o Notícias de Picos. Vamos relembrar o caso. O Franciel Pereira de Souza Silva, de apenas 28 anos, morreu eletrocutado no último dia 16 de março na zona rural do município de Oeiras, precisamente na localidade rural de Caldeirões. De acordo com informações da época noticiadas aqui no Notícias de Picos, o homem que estava a serviço de uma construtora teria ido até uma propriedade rural para carregar o veículo com aterro do local. Neste momento, o homem teria decidido abrir uma porteira para conseguir entrar com o veículo dentro da propriedade. Ao tocar na porteira, ele acabou também tocando em uma cerca elétrica que estava eletrizada naquele momento e acabou sendo eletrocutado. Devido à gravidade do choque, o homem veio a óbito. A polícia militar na época foi acionada, esteve no local e constatou que este equipamento elétrico estava instalado de forma completamente irregular. De acordo com testemunhas, o proprietário do imóvel teria feito a ligação dessa cerca elétrica diretamente em uma tomada de dentro da residência. De acordo com essas testemunhas, o proprietário teria feito isso para evitar a entrada de crianças e também impedir o furto de galinhas que eram criadas nessa propriedade rural. O homem passou por uma audiência de custódia na época, teve a prisão preventiva decretada, mas hoje o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí decidiu conceder um habeas corpus para o proprietário desse imóvel em que o Franciel Pereira morreu eletrocutado. O homem foi posto em liberdade, mas agora com a condição de passar a usar uma tornozeleira eletrônica. Além disso, Giandra, o homem proprietário desse imóvel optou por não comentar sobre esse caso. Eu volto com você.